Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, beleza? Galera, hoje eu tô aqui com o Edinho, amigão meu aqui, estudou comigo, fizemos educação física junto, treinador de futebol também aqui do PTC. Hoje ele vai tá me ajudando aqui, vai me dar uma força e a gente vai tá fazendo um lançamento aí Edinho. Que lançamento perfeito aí que você sabe bater na bola, hein? Beleza, vamos lá. Galera, então acompanha até o final aí que a gente vai tá fazendo esse lançamento, beleza? Pega todas as dicas aí. Antes, vou deixar minhas redes sociais aí, vou deixar a rede social do Edinho também pra vocês conhecerem ele aí, tá bom? E bora pro vídeo, né? Vamos lá pro tutorial então, fechou? Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Seguinte, olha aqui. Primeira coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, posicionar sempre mais de frente pra onde você vai lançar. Nunca posicionar de lado, como se você fosse cobrar uma falta, um escanteio, certo? Procura posicionar mais de frente. Pé de apoio, sempre que você for bater na bola, ele entra do lado da bola, só que ele não vai entrar coladinho, vai entrar um pouquinho mais aberto, tá bom? Pra na hora que você for bater nessa bola, que você vai deitar o pé um pouquinho, pra bater com o peito do pé, e aí você tombar o corpo e facilitar pra você fazer essa batida. Então é como se fosse a bola tá aqui, eu vou pisar um pouquinho mais aberto, automaticamente eu vou tombar o corpo um pouquinho e entra com o peito do pé, batendo, cortando na bola. pra que essa bola ela faça esse tipo de giro, certo? Pra na hora que eu bater na bola, tirar o peso dela. Que aí a bola vai fazer esse movimento e ela vai quicar antes de chegar no seu companheiro e aí ela já vai tirar o peso da bola, vai facilitar. Ou até mesmo na hora que essa bola chegar nele, ele ter mais facilidade de dominar essa bola do que pegar aquela bola cheia de curva, né? Girando ao contrário pra dominar, tá certo? Então ó, vamos lembrar aqui, posição do pé. O pé você vai alongar, vai bater com o peito do pé mesmo, certo? Lembrando, deita o pé um pouquinho pra você fazer aquele corte na bola, ok? Que seria assim. E tomba o corpo um pouquinho pra facilitar na hora da batida na bola, ok? Beleza? A gente vai tá fazendo uns exemplos aqui. Então fica ligado aí pra vocês poderem ver como é que é o esquema aí direitinho, fechou? É nóis! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!